E nessa época do ano, a venda de bebidas alcoólicas aumenta bastante, né? Mas o consumo do álcool pode trazer problemas. Um estudo feito pela USP mostra que, em média, 4 a cada 10 mortes no trânsito do Estado são provocadas pelo abuso de álcool. Isso sem falar, né, pessoal, em outros acidentes, como afogamentos, que também têm relação com as bebidas. Por isso, é preciso ter muito cuidado e responsabilidade na hora de festejar. Patrícia já garantiu o vinho. Já está escolhido, já. Com certeza, tem que ter, não pode faltar. Só nesta rede de supermercados em Aracatuba, a estimativa é de que a venda de bebidas aumente 50% neste fim de 2017. A bebida é o que puxa mais a venda. Em segundo lugar vem a carne, né? O frango, o porco, entendeu? Mas a bebida é em primeiro lugar. Com o aumento no consumo de bebidas, crescem também os riscos para quem abusa do álcool. De acordo com os bombeiros, a embriaguez é a principal causa de afogamentos na região nesta época do ano. Por isso, fica o alerta. Bebida alcoólica e água é uma mistura perigosa. Quando a pessoa faz a ingestão de bebida alcoólica, ela acaba tomando coragem para fazer coisas que ela não faria em uma situação que ela esteja sóbria. Então, às vezes, ela não sabe nadar, tem situações que ela não sabe nadar, mas como ela fez a ingestão de bebida alcoólica, ela acaba arriscando a tentar nadar e acaba entrando em uma situação de afogamento. Além dos afogamentos, outro risco ligado ao consumo de bebidas alcoólicas é o de acidentes de trânsito. Para tentar coibir a combinação de álcool e direção, a polícia rodoviária intensificou a fiscalização em toda a região. A fiscalização daquelas condutas que mais contribuem para acidentes, principalmente a embriaguez, ela continua, ela vai se manter intensificada, porque é uma maneira que o policiamento entende que é uma maneira que a gente contribui para poder aumentar a sensação de segurança nas vias públicas, na rodovia, na mara avial e no perímetro urbano também. Natalina já está com a casa abastecida para as festas. Cerveja tem de sobra e ela garante. Responsabilidade também não vai faltar no Natal. A gente está viajando hoje, a gente vai para Cacilândia, Mato Grosso, mas a gente só vai beber lá. Se beber, não dirigiu. E responsabilidade. Com certeza.